Oi, good hours, tudo bem com vocês? Hoje, eu vim reagir a um vídeo super legal Tá escrito, um vídeo que eu acho super legal O canal cojenta com play Vamos abaixar, vamos abaixar Vamos ver reagir ao vídeo Eu tive como se fosse um episódio da Liga do Black Fire Só que em vida real Eu tive como se fosse um vídeo Eu tive como se fosse um vídeo Eu tive como se fosse um vídeo Um filme que eu não acho não Mas eu tô com minha cara Aqui na 녀석 Você fazenda as 토s Tá escrito e paper Em direção Ai eu não estou achando que você É isso Então Somos Olha a cara Olha a cara do cara Está correndo com muitos malucos retardados Aí do nada o cara Olha pra eles Gente, o que esses malucos retardados estão fazendo O cara olha pra trás O que esses malucos retardados estão fazendo Correndo pra dentro de um metrô Atrás de uma menina Gente, que vergonha você está fazendo Já passa vergonha no meu próprio canal Imagina que eu faz isso aí Sai correndo no meio de um monte de gente Sai correndo E o maluco fingindo que está vindo contra o herói Eu estou aqui muito vergonha hoje Mais é vergonha que eu passo no canal Você está fazendo Eu não entendi Não foi nada Por quê? Sai o Akuma e o navio clica no ioiô dela Aí pum Sobe o Akuma A borboleta Aí ela Ela não fala Ela não responde Meu Deus Ótimo Ela A velha apontou Meu Deus A velha apontou pra ele Ela não responde O que esses retardados estão fazendo Meu Deus Tipo assim No pensamento dela Meu Deus Ótimo Acabou Uau Demais Adorei Ótimo Super legal Ó meu vídeo aqui Se você não reagiu Se você não assistiu Vai assistir Do Felipe Neto Eu ia reagir ao vídeo do Felipe Neto A parote Hi Good jars Tudo bem com vocês Onde o Tóra que faz Onde o Tóra Ele lançou A parote eu não só queria Eu sou hoje Eu não sei o Tóra Próti Ai Ai Já estou O canal Felipe Neto virou de invenção Não precisa de treino e confusão O jeito esquentar o programa de palatão O canal, o programa do canal O canal, o canal, o canal, o canal O canal, o canal, o canal, o canal O canal, o canal, o canal, o canal, o canal Tchau.